É pau, é pedra, é o fim do caminho É um gancho de tom, é um pouco sessão É um caco de vidro, é a vida, é o som É a noite, é a morte, é um lado, é a mansão É peraba do campo, é o mundo da madeira É a madeira de vento, é o mistério profundo É o mundo da ladeira, é a figueira É a festa da comiera É a chuva, a chuva, a cabeça, a vida É o pé, é o chão, é a margem de tradeira Passarinho na mão, é da lágrima É uma ave no céu, é uma ave no chão É lá de uma fonte, é um pedaço de pó É um mundo do poço, é um fim do caminho Não gosto de desgosto, é um pouco sessinho É um estrepo, é um frego, é uma ponte, é um ponto É um pico, é uma cana, é um canto É um peixe, é um dia, a selva prata brilha É a luz da manhã, é a luz da manhã É a luz da manhã, é a luz da gana É a linha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa que gana, o estiaço na estrada É o projeto da casa, eu coloco o rei É a raça, é a lágrima É um passo, é uma ponte, é um sábio É um peixe, é uma cana, é a luz da manhã São as águas de mar, sou fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Música 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 Obrigado.